Ótica X, é onde você tem óculos a partir de R$ 99,00, visão simples. Lembrando, armação mais lentes, óculos completo. Isso mesmo, nas nossas marcas exclusivas e as lentes já vem com antireflexo e proteção Lu, Yuri. A partir de R$ 99,00. E fazendo seus óculos, esse mês das crianças, ainda vai de presente de sol infantil, né? Isso mesmo, também das nossas marcas exclusivas. Ah, eu gosto de falar de tecnologia. Dá uma olhada aqui, você que tem em miopia um grau alto, olha só como é normalmente uma lente, mas ela pode ficar assim com essa tecnologia, né? Sim, são lentes com tecnologia japonesa, com índice 1,76. Sabe quanto, Yuri? Por 10 parcelas de R$ 149,90, também já vem com antireflexo e proteção Lu. Venha conhecer essa novidade pra você aproveitar. E as grifes? Dá uma olhada e cita as grifes aqui pra gente. A Vogue, a Oakley, a Polo, a Ralph e a Ray-Ban. Ray-Ban, ó, peguei um Ray-Ban aqui de R$ 820,00, vou colocá-lo no meu rosto. R$ 820,00 sai por quanto? R$ 410,00. Ó, óculos novo pra você, onde fica? Na rua Voluntários da Pátria 2292. Ótica X. Vem.